É bem esse meu atual estado, vocês sabiam que eu estava vivo Um puro eu foca, sabe que me mataram sem desgraçar Sou tanto deliciosa, sou seu depósito, quero que evite mais em mim não dói Por causa de limite, você é tão cringe, usando uma capa de super herói Se não tão ele, o herói, o serói, não vai ser que sou ponto tempo verdadeiro Criança perfeita, quem quer é meu padre, sou só de marcar na linheta e não tem Respeita o primeiro dessa pôa O herói dos heróis que comandou a tropa doa Pode me atacar, mas não vai mudar Não vai mudar